Vamos pras ruas com ele, oi, o príncipe que está na Sete Farma. Ô Fernando, você que tá me ouvindo aí, Fernando, você sabe quais são os critérios para se trabalhar na Sete Farma? De repente, primeiro, ser farmacêutico. Segundo, você tem que ter o nome de Pedro. Então, Fernando, você já não entra, só trabalha aí na Sete Farma quem tem o nome de Pedro. Pode perguntar pro Pedro. Fala, meu querido Israel Espíndola, falamos ao vivo aqui da Sete Farma. Tô aqui ao lado do Lucas. A Sete Farma, Israel, você já conhece. Aqui tem tudo que você precisa na Sete Farma. A gente já chega aqui, já tem um sorvetinho ali na porta, já tem o shampoo ali pro cabelo. Embora eu não precise muito, porque o cabelo tá acabando aqui, né? Tô economizando o shampoo. Tem produtos aqui pra tudo. Tem até aqui, ó. Tem até o Ingove After. Tô até vendo aqui, ó. Tem o Ingove After. Sexta-feira, sextou. Já que sextou, pode ser que você passe da conta. Aí a gente já encontra aqui, meu querido Israel, um Ingove After. Tem glicose, café e nas sais minerais, mas não é o seu caso. Você é um cara que se cuida, que eu tô sabendo disso, sei muito bem disso. Tem o Gatorade aqui, ó. É, tem isotônico. É, tem tudo isso e muito mais aqui na Sete Farma e tem o atendimento campeão. Esse camarada aqui, foca na lata desse cara aqui. Esse é o Lucas. Esse é o cara do preço bom. Esse é o cara do atendimento aqui da Sete Farma. O preço bom, o Lucas garante. É isso, Lucas? Boa tarde, Fernando. Tudo bom? Isso, cara. Hoje a gente tá com muitas ofertas, né? Na verdade, toda semana tem. A gente também entrega até às 11 da noite. Uma novidade agora, tá bom? Aí, pros nossos clientes, nossos amigos que quiserem, né? A gente atendemos até às 11 da noite, no Deliver. E maravilha. Se estiver em casa aí, de repente, não tá muito bem, tá precisando do medicamento, a Sete Farma leva até você. Tô sabendo que você separou aqui vários produtos especiais pra nossa audiência, é isso? Isso, vamos começar com os bebês. Bora! Hoje nós temos a pomadinha hipomédia, duas unidades, tá saindo R$ 9,99. Duas unidades, né? As duas por R$ 9,99? Duas, é, as duas por R$ 9,99. Barato, hein? Isso. Aí nós temos o lenço também da Mille. Ele vem com 100 unidades, tá saindo a R$ 10,99. Já leva junto? Já leva junto, né? Já aproveita, já manda entregar lá. E a fralda escolhe aqui, porque são várias, né? Isso, a fralda tem um pouquinho. Fralda não acaba nunca. O que mais, o que mais? Aí nós temos o papel higiênico, ó, hoje. 12 rolos, folhas duplas, tá saindo R$ 11,50. Maravilha. Marca boa. Preço é bom. Qualidade o produto, né? O que mais? O que mais que você separou aí? Aí nós temos o dovo hidratante, pra a pele não ficar ressecada, né? Tá R$ 9,00. O que que é? Não, isso é o dovo hidratante. 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 Tá saindo R$ 9,99 na oferta. Tá barato, hein? Bão. Ele é de 200 ml. É o maior. E cheiroso também, né? É, daqui já dá pra sentir aqui, é cheiroso. É, cheirinho tá bom, cheirinho tá bom. O que mais, Lucas? Aí nós temos absorvente sempre livre, com 32 unidades. Tá saindo R$ 14,99. Preço bom. Preço bom. Isso, tá na oferta essa semana. Então, ou seja, tem pra criança, tem pra mulher, tem pra família, tem pra todo mundo. Tem escovas dentares ali também, creme dental? Temos creme dental, ó. De 180 gramas, tá saindo R$ 6,00. Barato, hein? 180 gramas. E eu, escovinha, R$ 3,00 da Colgate. Isso aqui dura, hein? Isso aqui dura um tempinho bom aí. Isso tá. Lucas, conta pra gente onde fica a Sete Farma, o telefone do atendimento da Sete Farma pelo WhatsApp pra pedir e chegar aí na sua casa nesse momento. Hoje aqui a gente tem duas lojas, né? Uma aqui na Vila Verde, na Manoel de Faria Duque, tá R$ 16,73. A gente atende até as 9 hoje aqui. Aí nós temos a da Clodoaldo Garcia. Aí lá nós atendemos até as 11 horas da noite com o delivery. E o delivery, o telefone? O telefone é 9185-5418. Que maravilha. Vamos repetir? 9185-5418. Que maravilha. Esse é o Lucas. Chega chegando na Sete Farma, escolhe a Sete Farma que fica mais próxima de você. Vem pra cá. É isso aí. Vem pra cá. Tá desenrolado ele. Falou, Israel. Meu querido príncipe. Aquele abraço pra você e pra Mari.